O corpo de um homem foi encontrado dentro de um rio no fim de semana aqui na nossa região. Moradores viram o corpo boiando no rio Caratinga, na altura da vila Marildo Rocha, em Inhapim. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados e se deslocaram até o local. Segundo levantamentos realizados pelas autoridades competentes, não foram encontrados sinais de violência no corpo. O homem ainda não foi identificado. Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo foi levado para o ML, Instituto Médico Legal de Caratinga, até a informação, ainda mais com essa cheia d'água para todo lado. Aí tem que saber também do que se trata. E sempre a polícia vai saber se tem notícia de algum acidente, de pessoa que estava praticando o nado, ou pescaria, ou coisa semelhante próximo ao rio. E vai também fazer a perícia para ver se tem algum ferimento que possa induzir alguma situação de violência, né? Que, claro, aí seja ali um crime, né?